Eu sou analista do CERPRO em Curitiba, trabalho na coordenação de tecnologia e essa apresentação é sobre o programa CERPRO de Software Livre que é coordenado pela coordenação de tecnologia do CERPRO. Inicialmente eu gostaria de fazer um preâmbulo essa apresentação citando o artigo 37 da Constituição Federal que estabelece alguns princípios para a administração pública que eu vou destacar aqui. O artigo 37 diz que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bem, nesta apresentação aqui nós estamos dando a publicidade do programa CERPRO de Software Livre e esse programa de software livre ele também está ligado à questão da eficiência na administração pública porque o uso do software livre dentro do governo é uma questão pragmática para a obtenção de eficiência nos processos no trabalho e envolve também outras questões além dessas que são as questões de soberania e domínio tecnológico. Bem, tendo feito esse preâmbulo vou para a apresentação propriamente dita na verdade essa aqui é um resumo de uma apresentação feita no décimo congresso latino-americano de de software livre a Latino Air que tinha esse título inovando uma empresa pública de TI com software livre os comitês de software livre do CERPRO então o objetivo dessa apresentação é mostrar de forma resumida como uma empresa pública de TI no caso CERPRO encontrou um espaço para gerar inovação por meio de grupos denominados comitês técnico e software livre que foram criados para prospectar e propor soluções baseadas em tecnologias abertas. Aí após essa primeira apresentação nós vamos mostrar alguns projetos implantados que estão em execução e algumas soluções propostas recentemente que até podem ser compartilhadas para quem tiver interesse porque tudo que nós estamos discutindo aqui é de domínio público é importante frisar para entendimento dessa apresentação o cenário no qual está inserida a empresa pública porque no direito privado uma empresa pode fazer tudo que a lei não proíbe então na verdade a empresa privada ela se orienta por agir até que algo a impeça mas o direito público é orientação diferente a empresa ela só faz somente o que a lei obriga na verdade nós estamos falando aqui a empresa pública ela está dentro de um contexto da administração pública que é na verdade um grande servidor do cidadão então o servidor ele geralmente ele não age por iniciativa ele faz quando ele é solicitado no caso a solicitação é feita através da legislação isso acaba gerando de forma indireta um problema para a questão da iniciativa dentro do contexto da administração pública e a iniciativa é essencial para a inovação então a gente tem aqui um certo conflito a iniciativa ela acaba sendo dificultada num cenário em que você só faz o que é obrigado e ao mesmo tempo você precisa de inovação mas a inovação ela precisa de iniciativa como a gente pode contornar esse problema bem em 2003 foi criado o programa Serpro de Software Livre através de uma resolução da empresa esse esse programa foi criado para prover a empresa de direcionamento para internalizar e desenvolver soluções que utilizam software livre e disciplinar o uso do software livre dentro da empresa então essa norma que faz por acaso 10 anos estava no aniversário estabeleceu esse programa e começou a normatizar um processo disciplinando mesmo a maneira de trabalhar com software livre dentro da empresa e essa história é importante porque ela pode servir de base para implantação em outras instituições na verdade na história em geral a gente tem sempre o seguinte quando alguém erra outra pessoa acaba se beneficiando porque aí não precisa cometer o mesmo erro ela pode aprender com isso e já fazer a coisa certa então nós temos aqui uma experiência grande que a gente pode exportar para que outros não precisem passar pelas dificuldades que nós passamos e partir mais diretamente para os benefícios bem a norma foi criada em 2003 em 2004 foi instituído um comitê técnico de software livre uma espécie de força tarefa criada para apoiar as unidades do CERP para estabelecer e manter esse programa esse comitê era sediado em Brasília onde está a sede do CERP mas foram criados subcomitês regionais para executar o programa em todas as unidades da empresa em setembro de 2004 foi publicada uma norma que instituiu o uso de soluções de utilização de software livre nos servidores de rede local e estações de trabalho do CERP inicialmente o CERP adotou a distribuição Fedora Linux e atualmente a gente está utilizando o Ubuntu nas estações de trabalho esse já é um grande caso de sucesso de utilização de software livre a maior parte das nossas estações de trabalho utiliza Linux a gente tem exceções tem alguns casos que por causa do software utilizado é necessário utilizar Windows mas se não houver nenhuma restrição a gente usa Linux e já é dentro da empresa está bem estabilizado essa utilização e a estação de trabalho oferece tudo que a gente precisa na verdade destacar que houve dentro da própria tecnologia do Linux com relação a interface com o usuário nesses 10 anos houve uma grande melhoria no começo do programa de software para os dias atuais a questão da interface com o usuário melhorou bastante no começo esse era inclusive um dos pontos fracos da distribuição Linux que era justamente o problema da usabilidade era inicialmente alguma coisa mais voltada para programadores hoje até a questão do lema do Ubuntu é software para seres humanos já é um software mais usável bem depois os subcomitês regionais acabaram se transformando no que hoje são os comitês regionais de software livre que são grupos de trabalho compostos por funcionários de vários departamentos da empresa esses comitês eles faziam o que? prospectavam soluções de software livre saiam em busca de alternativas tecnológicas baseadas em software livre para a utilização da empresa para resolver problemas tanto problemas internos quanto problemas que faziam parte de soluções para clientes esses comitês procuram migração migração para que? migração para software livre ela tem vários objetivos ela avisa um dos objetivos que não é o mais importante mas afeta de maneira mais imediata é a questão da não necessidade de pagamento de licenças mas o mais importante é que ao migrar para uma solução livre você tem a oportunidade de primeiro conhecer exatamente como a solução funciona você sabe como a solução funciona e hoje a gente vive um momento assim que isso se mostra extremamente vital conhecer como que uma solução de software funciona é porque a gente está vivendo uma situação de revelação de espionagem pelos Estados Unidos então torna-se temeroso você utilizar uma solução desenvolvida em outro país que é fechada que você não sabe como ela funciona e com a possibilidade de que ela faça monitoração ou envio de dados para o fornecedor e para o governo ao qual esse fornecedor está ligado então o software livre como ele é aberto ele permite que você saiba como ele funciona além disso ele tem inerente a ele uma característica de ter mais segurança porque ele é forçado como ele está exposto seu código está exposto então ele é obrigado a se tornar mais seguro porque todo mundo pode saber como ele funciona enquanto que o software fechado ele já acaba relaxando nesse sentido porque ele oculta o seu código e acaba não se preocupando com algumas coisas porque ninguém está vendo o código mas acaba então deixando aberta a possibilidade de vulnerabilidades serem exploradas porque ninguém acabou testando algumas partes do software e na questão de teste o software livre ele é imbatível porque você expõe o seu código ele fica aberto para praticamente o mundo inteiro todos os técnicos tiverem interesse em testar aquele software nós sabemos que no software proprietário existem testes as empresas liberam versões de testes dos produtos e mesmo assim quando os softwares são liberados nas versões finais eles ainda contêm defeitos por quê? porque esse tipo de teste é limitado enquanto o teste feito no software livre ele é amplamente aberto você abre para o maior número de pessoas possíveis e elas exploram todas as possibilidades na verdade o teste feito em comunidade de software livre ele supera qualquer tipo de teste que poderia ser feito dentro de uma empresa que não poderia contratar uma equipe tão grande quanto uma comunidade pode formar bem então esse na verdade é a migração para software livre é o objetivo de esse tipo de coisa você conseguir controle domínio tecnológico segurança e a possibilidade de mudança então você se o software não faz tudo o que você precisa você pode modificar para que ele te atenda enquanto que num software fechado ele está reduzido a um escopo que se tiver que ser alterado você vai ter que pagar um fornecedor para ele modificar o software e ele possivelmente vai cobrar caro para poder fazer uma alteração específica para você enquanto você tem a liberdade de mudar o que você quiser dentro do software livre bem além disso isso é uma questão que essa questão envolve qualquer tecnologia que é treinamento então os comitês também organizavam treinamentos e palestras para capacitar as pessoas na utilização do software livre bem uma questão que tem que ser frisada aqui que antes do programa o Serpo já usava software livre ele continua usando e usa até hoje você pode falar grande coisa um monte de gente usa software livre inclusive a gente tem publicado no nosso portal aqui um catálogo de soluções livres onde nós listamos de forma resumida algumas soluções que são utilizadas pelo Serpo e no que elas são utilizadas recentemente na Latinaware foi distribuído impresso um resumo desse catálogo no estande do Serpo mas você pode baixar um documento PDF desse site e ter todas as informações sobre os principais software livres que o Serpo utiliza e como o Serpo é uma empresa bastante grande na verdade é considerada a maior empresa pública de TI da América Latina você pode verificar que determinados softwares são sim utilizáveis porque nós utilizamos eles com sucesso se alguém falar que esse tipo de software aqui não é páreo ele não realiza a mesma coisa que uma determinada solução proprietária nós temos aqui nossos casos de sucesso para mostrar que esse software nos atende e pode atender a situações similares às nossas e como nós somos uma empresa bastante grande nosso caso serve para muita gente bem então assim o Serpo não ficou só na parte de usar software livre o Serpo evoluiu nisso em 2007 o Serpo adotou o projeto Expresso Livre que era uma customização do e-grouper feita pela CDPAR empresa de informática do Paraná o Serpo adotou o Expresso como sistema de correio eletrônico mas o Serpo não somente adotou como ele fez com outras soluções software livre em seguida o Serpo integrou uma comunidade para manter essa solução que já estava disponível essa comunidade hoje ela é composta pela CDPAR Serpo Procergs Prognus e Caixa nós temos aqui empresas públicas e empresa privada que é a Prognus então tem uma comunidade de empresas mantendo um software livre a partir desse momento o Serpo ele evoluiu um passo na sua relação no seu modelo de negócio com software livre ele deixou de apenas usar começou a manter o software em comunidade contribuir com o software 2008 o Serpo disponibilizou um software no portal do software público o portal do software público é uma iniciativa do Ministério do Planejamento é um portal na verdade o software público ele é um software livre que ele teve origem dentro de uma instituição pública então dentro do portal do software público você encontra várias soluções livres você pode baixar assim como você pode baixar de outros repositórios de software livre mas são soluções nacionais soluções aqui no Brasil essas soluções a maioria delas elas têm comunidades e elas têm indicações também de mantenedores de provedores de suporte o SAGUI ele foi o primeiro projeto do Serpo que foi disponibilizado no portal do software público o SAGUI é um sistema de gerenciamento de estações Linux em 2009 o Serpo foi mais um passo ele evoluiu mais um passo na sua relação com o software livre e ele disponibilizou um framework desenvolvimento Java Demosel para a comunidade e na verdade ele aí foi a primeira antes do Serpo ele tinha integrado uma comunidade que era o Dispresso nesse momento o Serpo criou uma comunidade para mantê-lo então foi o primeiro projeto do Serpo que o Serpo criou não só disponibilizou o software ele criou uma comunidade para mantê-lo e o Demosel também está disponível no portal do software público brasileiro e você pode encontrar referências a ele impressas na internet no portal www.framework.demoisel.gov.br já foi apresentado em vários eventos é utilizado como padrão no desenvolvimento na área de desenvolvimento do Serpo e já tem vários projetos grandes utilizando ele como por exemplo o novo Ciaf o Sistema de Administração Financeira do Governo Federal uma parte dele é desenvolvida atualmente em Demosel e Demosel já está na sua versão 2 seguindo continuando no seu progresso com o software livre o Serpo em 2008 disponibilizou mais um sistema que é o sistema de ouvidoria no portal do software público então foi o terceiro sistema que o Serpo disponibilizou no portal do software público então nesse momento aqui o Serpo já está se consolidando como contribuidor de soluções livres deixou de apenas usar ele está agora devolvendo para a comunidade e em 2012 houve um redirecionamento do foco dos comitês o foco dos comitês era mais em ações a partir de 2012 o foco foi dirigido a proposição de projetos e em julho desse ano durante o Fórum Internacional de Software Livre FISE foram apresentadas propostas de projetos essas propostas eu vou falar sobre elas agora na apresentação seguinte bem falamos sobre o programa Cerco de Software Livre agora vamos falar sobre a apresentação dos resultados deste ano de 2013 focando o trabalho dos comitês de software livre que foram citados na apresentação anterior então a agenda dessa apresentação aqui é o planejamento que os comitês fizeram para o ano de 2013 a participação em eventos realizados treinamentos que foram ofertados pelos comitês situação dos projetos propostos de 2012 novos projetos que foram propostos este ano falar sobre o catálogo soluções livres sobre o stand do cerco a situação das normas relativas ao software livre na empresa dificuldades e propostas de melhoria bem os comitês de software livre eles executam um plano de capacitação em software livre em conjunto com a nossa universidade corporativa a universidade corporativa do cerco é a grande parceira dos comitês de software livre ela encontra dentro dos comitês os instrutores para realizar capacitações relativas a treinamentos envolvendo software livre nós também fazemos a divulgação dos nossos resultados divulgação e disseminação e difusão de conhecimento e para isso a gente também conta com a parceria da coordenação estratégica de comunicação do cerco que é a nossa outra grande parceira dentro do planejamento de 2013 foi dada continuidade aos projetos propostos no ano passado e nesse ano foram feitas revisões de normas relativas a software livre os comitês de software livre eles durante o ano tiveram grande participação em eventos envolvendo software livre aqui eu destaco alguns eventos como a Campus Party o FreeSol o Software Freedom Day notadamente eu gostaria aqui de destacar especialmente o comitê de software livre de Belém é um comitê bastante engajado no apoio a eventos de software livre aqui na verdade ainda há mais alguns eventos que o comitê de Belém ele apoiou então queria frisar esse destaque do trabalho do envolvimento do apoio do comitê de Belém a eventos de software livre os eventos de software livre eles são bastante importantes para difundir o conhecimento para usuários para administradores e para desenvolvedores interessados em trabalhar com software livre uma das questões mais importantes do software livre é a questão do conhecimento enquanto no modelo de software proprietário você simplesmente usa o software não sabe como ele funciona você torna o conhecimento limitado no software livre o conhecimento é uma parte fundamental o compartilhamento do conhecimento ele faz parte do modelo de trabalho do software livre e a realização dos eventos ela funciona como uma parte dessa difusão de conhecimento no momento em que você compartilha o conhecimento você consegue melhorar tanto o trabalho quanto o próprio produto porque você obriga ao questionamento obriga a crítica isso que torna o modelo de cooperação inerente ao software livre bastante interessante ele acaba obrigando a evolução a maturação mais rápida do software os comitês de software livre também tem um papel bastante importante com relação a ações de inclusão digital o SERPRO possui um programa específico de inclusão digital inclusive o SERPRO ele possui centenas de telecentros espalhados no Brasil você tem mais telecentros que dias do ano montados pelo SERPRO esses telecentros fazem parte do compromisso social da empresa são espaços no qual a comunidade ela tem acesso livre à tecnologia e onde inclusive pessoas acabam encontrando oportunidades de capacitação eu preciso citar aqui como exemplo disso no último fórum internacional de software livre um rapaz de Belém ele apresentou um trabalho desenvolvido de uma história em quadrinhos tratando dos regionalismos de Belém e essa história foi feita em meio digital utilizando softwares livres que ele aprendeu no telecentro mantido pelo SERPRO então os telecentros funcionam como locais onde as pessoas têm oportunidades oportunidades de evolução de ingresso no mercado de trabalho e isso acaba funcionando como parte do compromisso que o SERPRO tem em seu estatuto de estimular o desenvolvimento tecnológico do país que outra forma melhor de estimular o desenvolvimento do que abrir oportunidade de capacitação às pessoas bem então dentro da parceria dos comitês software livre com a coordenação responsável pela inclusão digital os voluntários oferecem treinamentos para as comunidades do sistema operacional Ubuntu manutenção de computadores da suite de escritório LibreOffice rede de computadores manutenção e outros softwares como no caso que eu citei editoração gráfica que é o GIMP o Inkscape dentro da empresa os comitês como já citei trabalham bastante para a capacitação e aqui é bom frisar que nesse ano especialmente os comitês eles começaram a participar de ações de curso a distância para redução de custos eu citei inicialmente a questão do artigo 37 da da Constituição e falei do princípio da eficiência então o SERP ele também se pauta pela sua preocupação de reduzir custos e a tecnologia o SERP tanto trabalha para reduzir os custos dentro do governo para os seus clientes de governo quanto ele próprio trabalha para reduzir os seus próprios custos porque nós na verdade fazemos parte do serviço público do serviço de prestação ao cidadão e nós e o dinheiro público ele tem que ser bem administrado então a gente ou a questão da capacitação ela é um problema dentro de uma empresa grande em que você está espalhado dentro do território nacional agora a tecnologia de educação à distância ela acaba resolvendo esse problema se eu não tive um grande investimento para realizar cursos à distância na verdade é até interessante que todo nosso sistema de comunicação à distância está até sobrecarregado justamente por isso o que é bom sinal que isso funciona e nós temos um projeto que ele também pode ser exportado essa tela aqui ela pode dar uma visão assim de lembrar o youtube na verdade é uma espécie de serviço similar ao youtube é um portal de vídeos dentro desse portal de vídeos são armazenados treinamentos à distância executados dentro da empresa então se por acaso um determinado um funcionário não pode participar de um treinamento que vai ser realizado num período ele pode depois assistir ao treinamento gravado em vídeo e aí acaba não havendo necessidade da realização de um outro treinamento da mobilização de um instrutor ou da montagem de uma turma para capacitação de um funcionário a qualquer momento ele pode acessar o material gravado em vídeo e realizar a capacitação esse é um tipo de coisa que esse portal é feito em software livre inclusive eu tenho que citar aqui um dos dos participantes desse projeto aqui o Márcio Xavier lá em Brasília que é o apoiador aqui realizador da gravação desse sistema de vídeos aqui e que esteve presente no Fórum Tecnologia de Software Livre de Curitiba justamente palestrando sobre webconferência livre sobre que trata de treinamento de capacitação à distância Serpro dentro dos seus comitês de software livre se preocupa justamente em prospectar conhecimento que vai ser vital para a adoção de novas soluções o Gartner Group ele publicou em uma das suas pesquisas uma indicação de que haverá um aumento no número de aplicativos mobile construídos com HTML5 em 2013 e os comitês já um dos comitês do software livre já saiu na montagem desse tipo de conteúdo que ele uma vez publicado pode ser disponibilizado assim como diversos conteúdos de treinamentos em software livre já foram disponibilizados pela comunidade pela Universidade Corporativa do CERP o treinamento de Moisele é um desses treinamentos que está disponível para a comunidade agora trato aqui o de ações falar dos projetos que foram propostos no ano 2012 o você.sep uma rede social para compartilhamento e conhecimento quando a gente conhece várias redes sociais você pergunta por que vai criar uma rede social na verdade redes sociais corporativas elas se tornam uma necessidade pelo fato de que dentro de uma empresa quanto maior a empresa maior é a dificuldade de comunicação e você precisa às vezes saber quem sabe o que dentro da empresa para resolver um determinado problema uma rede social corporativa ela ajuda nisso porque ela acaba criando comunidades de assuntos comunidades de interesse e acaba conectando as pessoas e isso facilita a comunicação facilita a montagem de grupos de trabalho facilita a integração de pessoas para resolução de trabalho então uma prospecção às vezes para encontrar determinadas perfis que levaria algum tempo acaba sendo imediatas dentro de uma rede social esse foi um projeto nascido no comitê de salvador que inclusive foi ganhador do prêmio do congresso CERP de tecnologia no ano 2012 que foi apresentado na campus party no início deste ano essa aqui é a interface da nossa rede social que nesse momento em que foi capturada a tela contada com 176 comunidades de interesse e essa montagem de comunidades foi feita sem nenhuma necessidade de convocação as pessoas simplesmente elas foram se cadastrando na rede criando as comunidades do seu interesse e se ligando e com isso vários trabalhos já foram realizados a partir da conexão entre pessoas regionais de equipes diferentes que acabaram se encontrando dentro das comunidades da rede social outro projeto proposto foi a criação de um framework de testes automatizados pelo comitê de Belo Horizonte inicialmente esse framework chamava-se Hackplay ele foi utilizado para o novo Ciaf que usa o Demoized Framework que eu citei anteriormente ele foi apresentado no concedio com o congresso software livre governo eletrônico realizado em Brasília mas esse projeto nasceu dentro de um comitê ele acabou crescendo ele na verdade fez parte acabou fazendo parte de um trabalho de integração de várias propostas de frameworks de testes até que a área o centro de testes de Curitiba ele acabou liderando a integração dessa proposta do Hackplay para uma ferramenta uma solução chamada Demoized Behave essa apresentação inclusive vai estar disponível publicamente a apresentação do Anderson chefe do equipe de testes em Curitiba e do Julián que apresentou o Demoized Behave no fórum de software livre de Curitiba essa também é uma solução aberta que pode ser também aproveitada pela comunidade pode ser utilizada junto com o Demoized Framework todo o código do Demoized Behave está disponível dentro do repositório da comunidade Demoized Framework Outros pré-propostos foram o gerenciamento de acervo digital utilizando a ferramenta DSpace hoje há uma instância do DSpace instalada em Belo Horizonte em estudo pela Universidade Corporativa para integração com o Moodle o Moodle é uma plataforma livre de cursos a distância a grande parte dos nossos cursos a distância online são feitos em Moodle e o Serpo já disponibilizou vários cursos feitos em Moodle para a comunidade são cursos abertos e esse projeto ele se refere a utilização do DSpace como repositório de objetos de aprendizagem quando você realiza você cria um treinamento você cria vários objetos de aprendizagem textos vídeos áudios e eventualmente tais objetos podem ser reaproveitados de um treinamento para outro mas para isso é necessário fazer uma gestão desse acervo digital e aí é que entra o DSpace que é um software livre focado nisso além disso DSpace tem um potencial de aplicação para a preservação digital é uma questão que a gente acaba não ouvindo falar muito mas que pode ser resumida na seguinte preocupação nós iremos no futuro conseguir abrir os documentos que nós criamos hoje tanto documentos de texto planilhas bancos de dados apresentações ou até códigos de programas a preservação digital ela envolve essa preocupação envolve a pesquisa de soluções para essa questão e o CERPO inclusive tem um pesquisador trabalhando nessa área o Eloy que é ligado mesmo à coordenação onde estou com a Ação de Tecnologia que faz pesquisas sobre soluções de preservação digital essa é uma questão bastante uma preocupação que a gente deve alertar a todos questão de TI assim como algumas questões que são extremamente vitais como segurança a questão da preservação digital também é uma questão extremamente importante outro projeto que nasceu dentro do comitê de software livre foi o ambiente de nuvem baseado em software livre na verdade assim aqui até eu peço desculpas para a questão aqui do estado aqui está citando um piloto na verdade o ambiente do OpenStack já está em funcionamento já passou do piloto os proponentes foram comitês de Belo Horizonte e Curitiba e esse projeto ele cresceu acabou agora ele está dentro ele está sob a coordenação do Marshall Stark também eu peço novamente desculpas ele não está ligado a área que está citada ao lado do nome dele ele mudou de área aqui mas o importante é que ele está liderando esse projeto o Marshall Stark ele já apresentou o ambiente de nuvem do Cerco baseado em OpenStack no Feasley inclusive até na houve críticas bastante positivas da apresentação do Marshall dentro do OpenStack na verdade houve várias apresentações envolvendo o OpenStack dentro do Feasley a apresentação do Marshall foi uma que ele focou mais a parte prática ele também apresentou no Concede em Brasília a solução apresentou no nosso fórum de tecnologia em software livre em Curitiba esse é um grande caso de sucesso de uma iniciativa nascida dentro dos comitês que acabou se tornando uma solução da empresa hoje nós temos um ambiente de nuvem baseado num software aberto que nós podemos customizar que não tem custo de licença e é uma tecnologia que nós sabemos como funciona nós temos também aqui um próprio ano passado que uma vez que nós temos agora o ambiente de infraestrutura de nuvem que é um ambiente que nos permite ter uma elasticidade com relação aos recursos um melhor aproveitamento de recursos ociosos aí nós agora ganhamos toda solução acaba trazendo um novo problema isso é algo natural do mundo do software então uma vez que você tem um ambiente de nuvem um ambiente distribuído um ambiente com multiprocessamento você acaba ganhando agora uma preocupação que é como criar aplicações que tirem o máximo proveito desse ambiente de nuvem esse é um projeto que está em planejamento Cláudio Alker mas logo adiante eu falarei mais sobre ele o comitê de Porto Alegre trabalhou propôs um projeto de workflow de opense multimídia com suporte a certificação digital e realizou a prescrição de uma ferramenta que pudesse implementar isso o eFlow também foi proposta a padronização de formatos multimídia que é bastante importante para dar suporte a outros projetos como a questão da disponibilização de vídeos de treinamento é preciso ter uma padronização dos formatos no qual esses vídeos são distribuídos um outro proposto é o circuito fechado de TV em software livre um projeto que consiste na padronização dos sistemas de monitoramento por câmeras nas regionais do cerco esse é um tipo de projeto de interesse na verdade geral toda empresa que precisa fazer a vigilância dos seus ambientes se depara com essa questão no caso a nossa situação é que cada unidade regional nossa possui um sistema de monitoramento diferente baseado num software diferente isso dificulta a integração dificulta a centralização da monitoração e o objetivo do CFTV livre é prover uma solução livre que padronize o software e deixe a empresa independente dos fornecedores então na verdade ela não precisa uma vez que ela adotou um tipo de software para monitoramento ela é obrigada a utilizar um equipamento não utilizando um software aberto ela abre a possibilidade de escolher os fornecedores isso é bastante importante para assegurar uma boa negociação e garantir um custo mínimo de implantação desse tipo de sistema esse foi um parto nascido no comitê de Recife e o comitê do Rio de Janeiro ele fez uma prospecção do módulo de CRM do Tain 2.0 Tain 2.0 é a plataforma do Expresso 3 solução de correio do Expresso o sistema de comunicação do Cerpro que tem disponível utiliza agenda catálogo de endereços e-mail web conferência e mensageira instantânea mas a plataforma sobre o qual o Expresso está baseado na verdade é uma plataforma mais ampla que dispõe de uma grande série de aplicações que envolvem gerenciamento de recursos humanos bilhetais de atendimento comunicação de voz sobre IP e um módulo de CRM esse é um módulo que já está embutido dentro do Tain já faz parte na verdade do Espresso 3 só nós não utilizamos ainda e o comitê do Rio de Janeiro fez o trabalho de traduzir esse módulo para português e uma vez fazendo parte do Expresso que já é livre o original o Tain já é livre ele pode ser utilizado qualquer empresa pode utilizar esse sistema de CRM livre o CRM é um sistema de relacionamento com clientes é algo bastante importante na verdade a gente diariamente acaba convivendo com problemas de empresas que não tem CRM você consegue perceber isso facilmente quando recebe a ligação de uma empresa para oferecer algum tipo de produto e você começa a passar por uma sucessão de atendimentos no qual o atendente seguinte parece ignorar as informações que você passou para o anterior isso é um claro indício de que não existe um CRM nessa empresa o mesmo fato de que você ao fazer uma solicitação para uma empresa você ter que várias vezes contar a mesma história significa que essa história não foi registrada ou que ela não é comunicada facilmente entre os atendentes da empresa falta um CRM nessa empresa então um CRM é um sistema bastante importante para quem está preocupado em atender adequadamente seus clientes alguns projetos dos comitês foram apresentados na Campus Party a Rede Social Livre e o CRM foram alguns deles além disso o Serpro ele publica uma revista gratuitamente na internet a revista Tema você pode procurar pela revista Tema Serpro e dentro da revista Tema existe um encarte técnico para publicação de artigos geralmente propostas de novos projetos e dentro de alguns encartes da Tema TEC foram publicados artigos sobre projetos propostos pelos comitês de software livre CRM livre o Hackplay que hoje faz parte do DemoSelle Behave o Cloud Walker e o Você.Certo além disso projetos foram apresentados pelo Comitê Técnico de Implementação do Software Livre o Comitê Técnico de Implementação do Software Livre é um um grupo que reúne representantes de vários órgãos do governo ele é coordenado pelo Serpro e ele visa ele executa ações para a implementação do Software Livre dentro do governo federal uma dessas ações é a ação de capacitação o CISI promove vários treinamentos de tecnologias abertas e ele promove palestras técnicas palestras que são apresentadas pela internet são transmitidas via internet abertas para todo o público e elas depois de apresentadas elas são gravadas e ficam disponíveis para acesso então existem várias palestras técnicas e entre elas algumas dessas palestras falam sobre projetos dos Comitês de Software Livre do Serpro no caso aqui o CRM o CFTV e o Hackplay que agora é o DemoZel Behave no Conselho de 2013 foram apresentados os projetos do CFTV Livre e o Hackplay que agora demos o DemoZel Behave e neste ano de 2013 novos projetos foram propostos pelo Comitê foram propostos projetos de melhoria no ciclo de vida de desenvolvimento utilizado dentro do Serpro usando tecnologias livres foram apresentados projetos de tecnologias assistivas a partir do Comitê de Software Livre de Belém nasceu um projeto de controle do mouse por movimento facial esse projeto foi apresentado em vários eventos no Solice o Congresso Catarinense de Software Livre foi apresentado no Fórum de Tecnologia de Software Livre de Curitiba foi apresentado no FISE no Fórum Internacional de Software Livre no Fórum Internacional de Software Livre de Porto Alegre e também outro projeto novíssimo é o monitoramento de temperatura através de sensores digitais com Raspberry Pi e esse projeto ele foi apresentado no canal do SISLI na internet a partir do vídeo streaming e está disponível esse vídeo para qualquer um poder assistir o ref nascido na Regional de Belém no Comitê Software Livre de Belém além disso os comitês de Software Livre eles produziram material impresso com a visão das principais soluções de Software Livre usadas na empresa que oferece uma visão consistente do Serpro como os grandes usuários de Software Livre e assim serve de referência para outras empresas que estejam em dúvida se adotam ou não uma solução elas têm o caso do Serpro para saber que nós usando esse software aqui ele funciona ele foi redigido pelos comitês e diagramado impresso e distribuído pela primeira vez na Latino Air pela nossa coordenação de comunicação social aqui eu mostro a imagem do nosso catálogo de soluções livres e que mostra algumas ferramentas que nós utilizamos livres começando por aquelas que nós mantemos em comunidade o Expresso Livre Demos Air Framework temos aqui o Ubuntu utilizado nas nossas estações de trabalho o Debian é utilizado nos servidores o Mozilla Firefox o LibreOffice faz parte na verdade das nossas estações de trabalho distribuição Ubuntu o Apache utilizado como servidor web juntamente com a linguagem de programação PHP 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 usado na verdade tanto utilizado dentro do Expresso como para outras soluções vários sistemas corporativos do SERP são feitos em PHP o nosso sistema de controle de viagens e passagens assim como sistemas de administração da infraestrutura como portais de indicadores da nossa diretoria de operações o SERP também utiliza o banco bolso de SQL inclusive o banco do Expresso dentro do SERP é um banco bolso de SQL um banco que atende mais de 11 mil usuários o SERP também utiliza o Python linguagem de programação Python mas notadamente ela faz parte de uma outra solução na sua fábrica de portais o SERP utiliza o Plone que é um sistema de gerenciamento de portais sistema de gerenciamento de conteúdo que é implementado com a linguagem de programação Python e utiliza um servidor específico o ZOOP o SERP usa também o Zend Framework o Zend Framework usa dentro como parte do Expresso e em aplicações corporativas o SERP também utiliza o Pentaho o Pentaho é uma ferramenta de e-business uma ferramenta usada como solução de Data Warehouse para vários projetos dentro da empresa é um grande case dentro do SERP o SERP utiliza o Eclipse como ambiente de desenvolvimento ele é parte integrante do Demoiselle Framework na verdade o Demoiselle é uma integração de vários softwares e o Eclipse é uma parte deles e o Jenkins é um sistema de ambiente de integração contínua que o SERP também está utilizando e notadamente aqui o Jenkins também faz parte do sistema de integração contínua da comunidade Tiny que é a comunidade associada ao projeto Expresso 3 o stand do SERP ele a partir desse ano tornou-se um ponto de difusão de difusão de projetos de software livre de ações envolvendo software livre tivemos esse trabalho nesse ano ocorrido no FIS lá na Tinoer foram realizadas palestras relâmpagos pelos funcionários do SERP funcionários apresentando projetos de software livre da empresa e convidados das comunidades comunidades Python comunidade LibreOffice comunidade Ubuntu comunidade PHP MySQL estiveram presentes no stand do SERP mostrando que o SERP apoia as comunidades de software livre e abre espaço para elas difundirem compartilharem as suas ações seus projetos inclusive a comunidade Firefox esteve presente no FIS e no stand do SERP e foi uma palestra bastante sucesso mobilizou bastante gente dentro do evento e o SERP também trabalha no início dessa apresentação eu falei sobre a questão do cenário da empresa pública porque a empresa pública ela difende a empresa privada que faz o que a lei não proíbe a empresa pública faz o que a lei obriga e aí eu coloquei a questão do problema como é que você trabalha com iniciativa dentro da empresa pública se você só faz o que é obrigado então na verdade a gente aprendeu com a experiência como que a gente faz isso a gente normatiza a gente cria normas então a gente quer ter iniciativa a gente cria uma norma para abrir espaço para iniciativa no caso nós trabalhamos então para criar normas que reestruturassem o modelo de negócio de software livre e baseado na experiência de 10 anos começasse agora uma nova etapa para a gente dar mais um passo no nosso trabalho com uso desenvolvimento de software livre nós atualizamos a norma do programa SERP de software livre essa norma está publicada nós lançamos uma norma de licenciamento de software inclusive ela já está sendo divulgada através de vários canais através dessa norma o SERP normatiza que toda a utilização de software livre que gere alguma alteração deve ser devolvida à comunidade então a partir de agora todas as modificações de software livre que o SERP fizer o SERP devolverá essas alterações para a comunidade e o SERP tem bastante contribuições para devolver à comunidade além disso o SERP também normatizou com isso a disponibilização de projetos seus como software livre então uma vez que não sejam constatadas restrições com relação a regras de negócio e a arquitetura o SERP abre agora espaço para disponibilizar softwares seus como softwares abertos e essa norma ela gerou internamente um processo tanto a norma como o processo nós podemos compartilhá-la inclusive já tivemos contato de outras instituições para interessadas tanto na norma quanto no processo de licenciamento para adotá-la também o que mostra que já é uma preocupação geral de trabalhar com esse modelo uma coisa deve ser frisada aqui nós tratamos o software como um modelo de negócio o software livre como um modelo de negócio quando nós existe uma questão temerosa de que nós estamos liberando um ativo da empresa na verdade não quando você coloca um software você contribui ou devolve ele para a comunidade você está compartilhando não somente as funcionalidades dele como a sua manutenção então o custo de manutenção de uma solução compartilhada ele é menor do que uma solução que é mantida somente por uma empresa então ao momento em que nós começamos a expor as nossas soluções a compartilhar as nossas soluções nós dividimos o custo de manutenção nós reduzimos o custo de manutenção além disso nós nos beneficiamos com a atualização a versão que nós usamos é a mesma versão que a comunidade usa as funcionalidades que ela tem são as mesmas que nós temos e assim nós podemos compartilhar todas as atualizações principalmente atualizações de segurança nós vamos ficar preocupados em manter uma manutenção própria nós trabalhamos com a mesma manutenção da comunidade então a questão da contribuição do software livre é uma questão de negócio você diminui o seu custo de manutenção não adianta somente usar software livre você tem que contribuir porque ao contribuir você reduz o seu custo nós também esse ano nós publicamos uma norma de uso de software livre para drones abertos então preferencialmente na adoção de qualquer solução deve ser utilizado um software livre e devem ser seguidos padrões abertos para a utilização do software livre porque também adianta somente usar o software se você não usar padrão porque se você usa sem padrão você perde a interoperabilidade e essa é uma questão importante você tem que ter interoperabilidade é necessário fortalecer e ampliar a adoção de padrões abertos para garantir que a interconexão entre sistemas a interconexão entre sistemas ela não só facilita a questão da integração de informação que no final ela vai resultar num melhor atendimento para o cidadão porque vai facilitar a disponibilização de informações para ele vai reduzir o custo da criação de novas soluções porque ao invés de criar novas soluções você integra as soluções existentes você interconecta elas então é necessário trabalhar com padrões abertos e os padrões abertos também caem na questão da preservação digital porque você vai adotar um padrão que é fechado quem é que vai conseguir abrir o documento baseado naquele padrão fechado depois você vai ser forçado às vezes a atualizar um software porque a versão nova não abre o documento anterior então não podemos nos tornar refém a questão do software livre é também uma questão de soberania você a gente não pode se tornar prisioneiro não podemos se tornar refém de fornecedores de tecnologia nós temos que ter a liberdade de escolha os fornecedores estão livres para fornecer as suas soluções mas não estão livres para nos obrigar a adotar as suas soluções isso é extremamente importante uma última norma que nós esperamos que esteja disponível até o final deste ano é a norma que reestrutura os comitês do software livre após 10 anos os comitês agora eles precisam de uma reestruturação para dar mais um passo adiante no seu trabalho e a instituição de uma nova estrutura dentro da empresa que é a rede de contributores uma estrutura que nós esperamos exportar também para outros órgãos que na verdade é simplesmente uma analogia de algo que já acontece dentro de empresas privadas que já adotaram de forma estratégica o software livre nós podemos citar aqui abertamente IBM Oracle Google que são empresas que investem no software livre porque sabem que o software livre é algo estratégico elas investem no software aberto porque ele diminui o custo de manutenção de soluções próprias para elas facilita a customização de soluções e amplia a oportunidade de negócios negócios de suporte negócios de consultoria negócios de treinamento e elas já trabalham com um modelo claro de contribuição colocam pessoas para contribuírem com as comunidades de software livre nós aqui nessa última norma nós estamos instituindo uma rede de contribuidores que é termos os nossos contribuidores dedicados dentro das comunidades que inclusive darão suporte a questão do licenciamento de software uma questão que pode ser levantada certo um software as contribuições vão ser geradas quem vai concentrar quem vai fazer a gestão dessas contribuições vai ser o contribuidor oficial daquela comunidade o contribuidor na comunidade Debian na comunidade PostgreSQL na comunidade PHP na comunidade Python é simplesmente a pessoa que vai ser o contribuidor oficial e assim ele vai concentrar essas contribuições vai ser o canal da empresa dentro da comunidade todas essas normas foram extensivamente discutidas na verdade algumas foram discutidas por anos para chegarmos até aqui mas nós demos um passo bastante importante na questão do licenciamento de software instituindo um modelo de negócio que vai se concretizar completamente com a publicação da norma que cria a rede de contribuidores extremamente importante para a criação desse ecossistema de software livre nós temos desafios é claro nós temos que implantar a cultura sobre cooperação compartilhamento importância do domínio tecnológico e redução de custos a longo prazo por algum tempo infelizmente foi enfatizado a questão do custo de licença que é na verdade o mínimo ganho que se tem com o uso de software livre a questão maior mesmo o foco é enfatizar isso a cooperação compartilhamento domínio tecnológico e a redução do custo a longo prazo no software a criação na verdade é um período mínimo do tempo de vida a manutenção do software é a parte maior do seu ciclo de vida por isso é importante sempre pensar na redução de custos a longo prazo quando se trabalha na arquitetura de uma solução tecnológica então nós vamos adotar essa solução ela resolve o nosso problema certo mas nós só temos uma certeza que haverá mudança o cliente solicitará mudanças a legislação exigirá mudanças a própria tecnologia o hardware disponível ou o sistema operacional a infraestrutura de software básico ela exigirá alteração no software então é preciso pensar em soluções que permitam manutenção e reduzam então esse custo de manutenção a longo prazo é preciso criar afinidade com o tema software livre nós queremos software livre visto como modelo de negócios existe é claro inerente um pensamento de compartilhamento dentro do software livre até uma filosofia mas nós estamos falando aqui de uma forma estratégica de trabalhar com o software nós queremos motivar a iniciativa envolvendo as ações com o software livre e conscientizar as áreas que cedem os membros para os cometer sobre benefício para a empresa como um todo isso é algo também que é um desafio que qualquer empresa grande tem que a parte reconheça que a sua ação ela vai afetar o todo então nós aqui como proposta de melhoria estamos agora focando a questão de focar mais o perfil o envolvimento com o software livre na composição dos comitês e o comprometimento das chefias diretas dos membros dos comitês nessas atividades na verdade com a nova o novo programa certo de software livre nós agora estamos partindo para um passo realmente de modelo de negócios no qual nós instituímos a obrigatoriedade de métricas de contribuição com comunidades então os contribuidores eles vão trabalhar com métricas eles vão trabalhar com metas e as unidades do SERP estão comprometidas agora com a nova norma com a contribuição com as comunidades e com a formalização dos projetos de iniciativa dos comitês projetos que eram tratados até agora caso a caso agora na verdade eles fazem parte das metas das áreas envolvidas com software então nossos desafios nossas propostas agora a última norma que falta ser publicada é a formalização dessa rede de contribuidores que representa a empresa nas comunidades que seja um canal para que o SERP participe dos projetos então o SERP agora não quer concorrer com projetos quer participar um problema também que assim assim como a interface com o usuário uma questão que foi um problema e hoje melhorou bastante no software livre outra questão também que foi um problema era a questão do sectarismo a questão da divisão de projetos dissensões em projetos de comunidades gerando dois ou mais projetos concorrentes agora nós temos uma maturação dentro dos softwares abertos e você consegue ver vários projetos que se unem em vez de se dividir então esse é o nosso caminho por exemplo o Prato Expresso Prato Expresso é uma hoje ele está junto com o projeto Tiny 2.0 inclusive as comunidades elas fizeram uma reunião na Alemanha no mês de julho e elas firmaram o compromisso de se manterem integradas hoje o Serpro ele comita ele contribui diretamente com a comunidade do Tiny e o Tiny a comunidade Tiny ela também contribui com a comunidade do Expresso e elas formam hoje uma única comunidade que após algumas adequações de arquitetura vai ter uma única solução um único projeto esse tipo esse modelo que nós conseguimos alcançar dentro do com o Espresso 3 nós queremos que ele seja referência para outros projetos que nós integremos os nossos projetos com outros nós fortaleçamos nós unificamos os nossos esforços construindo soluções com maior qualidade graças a o maior número de contribuidores maior número de testadores e a questão do estabelecimento de padrões os padrões só funcionam quando você tem muita gente adotando o padrão então é muito importante que haja unificação então esses contribuidores oficiais estão a dedicação mínima a participar do desenvolvimento do software utilizado para a empresa e opinar sobre os seus rumos então assim quando você participa de uma comunidade quando você contribui à comunidade você tem você ganha o direito de colocar suas opiniões de dar os seus direcionamentos e é por isso que as grandes empresas elas contribuem de forma estratégica de forma dedicada a comunidades porque elas querem dirigir essas soluções para que essas soluções também sejam soluções que elas possam vender oferecer e utilizar como produtos e serviços bem essa então essa foi a apresentação dos resultados do programa SERPRO de software livre no ano de 2013 termina essa apresentação fazendo um agradecimento a todos os comitês regionais de software livre do SERPRO que todos participaram dessas ações ao longo desses anos todos participaram dos casos de sucesso todos fizeram parte dos projetos que hoje tornam o SERPRO uma referência no uso de software livre tanto dentro do governo quanto dentro do mercado de TI no Brasil inclusive o SERPRO é um grande fomentador do uso de software livre então estou recebendo aqui a notificação que não há perguntas e assim eu encerro essa apresentação agradeço a todos com a gente e assim então pode você ou casa ou 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 Obrigado.